Quase sete anos depois, o policial federal Victor Manuel Fernandes Campello volta ao Acre, mas na condição de réu. Ele está sendo julgado aqui na segunda vara do Tribunal do Júri pelo homicídio e também pela outra tentativa de homicídio. O homicídio contra o estudante Rafael Chaves Frota. O crime aconteceu no dia 2 de julho de 2016, numa boate aqui em Rio Branco. De acordo com as informações, o policial foi para essa boate, estava bebendo e armado, quando viu um homem paquerando a sua namorada. Ele decidiu então fazer uma intervenção e aí começou uma discussão com um homem conhecido como Marcos Souza. Nesse momento, o Marcos dá um soco no policial federal e uma outra pessoa, o Neu Sione Patrício de Souza, resolve entrar na briga, derruba o policial. E aí, como ele estava armado, ele saca essa arma e dispara duas vezes contra o Neu Sione, que pega um tiro de rascão no peito e um outro tiro na coxa. Ele atira mais uma vez e pega na própria perna do policial. Depois ele dá um quarto tiro. E esse quarto tiro, infelizmente, vai pegar no abdômen do estudante Rafael, que é levado para o hospital, mas ele não consegue resistir aos ferimentos. E aí, durante todo esse período, até que houve a prisão em flagrante no dia, mas poucos meses depois, o policial federal foi transferido para outro estado. E aí, continuou trabalhando todo esse período por quase sete anos e agora ele retorna para esse júri, que deve durar aí pelo menos até sexta-feira. É uma previsão, mas pode terminar antes. Nós conversamos com a mãe do Rafael, a Neide, ela disse que o seguinte, hoje, foi até interessante o que ela falou, Ela disse que não tem nenhuma raiva dele e nem quer que ele fique preso, mas uma coisa ela quer, que ele perca a farda, porque ele não pode mais continuar trabalhando como policial, porque ele deveria salvar vidas e está fazendo o contrário. Vamos à entrevista que foi feita antes de começar o júri. Só em julgamento popular, eu acho que já é uma grande coisa, porque nunca policial federal pagou pelos seus erros que fizeram aqui. Você sabe que todos eles fazem, o que eles fazem aqui, eles vão embora e acabou ali. E ele não, ele vai ser julgado e com julho popular. É tipo assim, eu não sou Deus para perdoar. Eu não tenho ódio dele, graças a Deus, se eu não tenho no meu coração. Mas eu tenho uma mágoa muito grande, porque eles quiseram fazer uma coisa que, tipo assim, que meu filho era o assassino, que meu filho era o desordeiro, que meu filho era o bandido da história. Não que eu esteja chamando ele de bandido, mas que ele matou o meu filho sem nem saber que tinha matado o meu filho. E vim dizer que foi o meu filho que bateu nele, aí eu não concordo com isso. Nós conversamos também com os advogados de defesa e eles disseram o seguinte, a tese é de legítima defesa. O Rafael, na verdade, quis atirar no Neucioni e no Marcos, aquelas pessoas com quem ele estava brigando. Infelizmente, um dos tiros acertou o Rafael, que nada tinha a ver com a discussão. Infelizmente, ele levou esse tiro fatal. Inclusive, ele até chegou a pedir desculpas pela morte e agora vai defender a tese de legítima defesa e espera que o réu saia daqui sem nenhuma pena. Vamos à entrevista. A tese de legítima defesa é tanto com relação ao Rafael, tanto com relação ao Neucioni. A nossa tese é o Aberraço Ictus, né? É que ele tentou acertar o Neucioni, o vulgo maceta, e ao errar o tiro, errar a execução, o disparo, acabou atingindo a pessoa do Rafael. Então, o Rafael, o Vitor, é tanto vítima quanto o Rafael nessa situação. De vários agressores, pessoas violentas, que aqui na nossa cidade, infelizmente, vão para festas para fazer barbúdia, violências e agredir pessoas inocentes. O Rafael não estava na briga, então? O Rafael, ele não se encontrava na briga. O Vitor, desde o primeiro momento, lamenta muito esse fatídico evento, que é a morte desse rapaz jovem, inocente. Mas, infelizmente, foi um enredo, um triste enredo, de um fato que quem começou foi um grupo de agressores. Como eu já falei, esse julgamento deve durar até sexta-feira, é um prazo máximo. São 15 testemunhas, 5 de defesa, 10 de acusação, até se chegar, aí tem réplica, tréplica dos advogados, do Ministério Público, para que o juiz possa chegar, então, a uma sentença. Nesse caso, o Ministério Público disse que não quer falar antes de terminar esse júri. Vamos acompanhar durante toda a semana, elevando todos os detalhes desse crime que marcou a cidade. Inclusive, a família dele sofreu tanto com a perda do Rafael, que em 2021 eles mudaram para o Nordeste, para ficar distante de tudo. A mãe disse que sofreu até ameaças, por isso, saíram do Estado e agora eles querem que seja feita a justiça.